Fala galera, meu nome é William e esse é o primeiro vídeo aqui do canal, vai ser um react de trap e anime Que hoje é uma coisa que eu curto bastante, vários animes, Dragon Ball, Naruto, eu já assisto bastante E agora eu vou trazer um trap pra vocês Vocês já devem conhecer esses canais 7 minutos, tals Vou trazer aqui o da Felicia Rock, que também já é bastante conhecida É o Chuva de Kunai, Trap Vibe, Felicia Rock, Fiat, MHrap Vai estar ela e o MHrap junto ainda, então já sabe né, aquela pegada Bora lá conferir o vídeo Vamos ver, vocês vão ver minha reação, depois a gente conversa um pouco sobre anime Daí sobre as cenas e tudo, bora lá, play É, já sabemos Felicia, já sabemos Ó, o beat tá maneiro Prodição Jackson, Mixer Master Taqueiro Vamos ver né, MHrap, bora lá Vou focar na Konan, só pode né Mano, essa Felicia é foda demais Mano, é muito louco Mano, a voz dela é muito gostosa Mano, isso é louco Olha que voz Mano, a voz dela é muito louco Música Vão sentir o reto de verdade Quero um maxisto Ta-da katata Que vai ter chifado de kunai Quero um maxisto Ta-da katata Recolhe tua bandeira de paz Por que? Mano, eu avisei que nosso bonde é perigoso Mano, já tá feito o plano de dominação Vai pro ok que o Penn tá furioso Pento o wakatsu Mano, olha, eles pegam a vibe de todos da Katsuki, tanto essa parte da explosão do Deidara, todas as partes do Pain, mano, é muito louco isso. Ó, é mega rap, hein, cê é low, brabo. Cê é louco, mano. Cê é louco, dedo? Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Mano, eu avisei que nosso bonde é perigoso Mano, já tá feito o plano de dominação Fala pro Okaki, o Pain tá furioso Peitou com Katsuki, agora aguenta Quero mais que se explore Mano, tá muito nessa pegada agora De pegar a Katsuki e fazer tipo um trap vibe assim Tipo assim, gangster criminal Mano, tá muito louco isso Isso é louco Mano Olha, mano Então Rapaz, galera, é isso, hein Oh, da hora essa vibe deu uma nova aí Mano, tipo assim, ela já tá fazendo muita parceria agora Com a MHrap O último que ela fez também Ela fez a fazer bastante putaqueiros primeiro, eu lembro Agora com a MHrap, mano, tá louco Fala pra vocês Ela fez até com o... Com o VMZ algumas aí O VMZ é um que eu vou trazer no canal também Então, galera, tem uma parte aqui que fala da Kona, mano, que... Deixa eu voltar aqui, mano Olhando pra minha raba Mano, mano, muito louco essa parte Nem enviou alguma coisa no teu peito, mano, você é louco Pô, é muito na zoeira Isso faz também, mano, você é louco Bota bem... Trapizão mesmo, você é louco A vibe dela, tipo assim, ela faz uma harmonia bem melódica a voz dela Muito da hora ver isso Bom, então É isso aí, galera Espero que você tenha curtido o React Bravo que lançou agora dela E então, falou, galera Se inscreve aí no canal Link aí do vídeo vai estar na descrição Logo eu vou lançar mais react E aí, se vocês quiserem que eu reaja a algum outro rap de anime aí Bora comentar aí Tô começando isso agora, sou novo Como vocês perceberam Mas então, qualquer coisa vocês deixem aí na descrição O próximo react de algum... Se vocês quiserem que eu traga o tal, o 7 minutos, o VMZ Eu vou ir reagindo Então, só deixar aí embaixo Nos comentários Valeu aí Fui